Como ter um estômago saudável de manhã? Aveia, chocolate amargo alcalino, farinha de coco e água. Faça um mingau assim, um cafezinho e o seu café da manhã será muito, muito, muito mais saudável. E se inscreva no canal, vamos aprender juntos a ter uma alimentação saudável. Um mingau assim com algumas bananas, duas ou três no café da manhã é perfeito. Tchau.